Música Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi A Cota Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que hoje os bolachos Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem segunda, sexta-feira Já tá treinado, cê pode vir Mas vem agora, me rola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Davi Soymar, divotinho, Ceará Para, junto, Brasil Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que hoje os bolachos Eu sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem segunda, sexta-feira Já tá treinado, cê pode vir Mas vem agora, me rola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Dong, dong, chicky gi, dong Dong, dong, don Taykee Dong, 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 dong Diggy, jiego Dong, dong, dong Diggy, diggy Dong, dong, dong Diggy, dong F そう Davi está ali, de Forte, em Ceará, para todo o Brasil A Cota Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, dança comigo, vai ver que eu te escolho Achustei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não Nem chocolate, nem segunda, sexta-feira Já tá treinado, cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, dança comigo, vai ver que eu te escolho Acho que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não Nem chocolate, nem segunda, sexta-feira Já tá treinado, cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Tom, 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 tê 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 dê Dom, 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 digue, digue, digue Da Vista Live de Botinha em Ceará para todo o Brasil